Então, se esse ano foi um ano complicado, nesse comecinho, como você disse, talvez a gente tenha algumas dificuldades também, provavelmente ao longo do ano que vem as expectativas não serão tão altas, digamos assim? Eu diria que sim, é sempre difícil você no Brasil, é sempre difícil, principalmente no contexto atual, está cada vez mais difícil você cravar alguma coisa, porque você tem forças atuando de um lado e de outro. Se por um lado a gente entra em janeiro de 2022 muito melhor do que a gente entrou em janeiro de 2021, com mais perspectiva, por conta da questão da vacinação, até por conta do próprio ser um ano de mudança e tudo mais, por outro lado a gente está carregando aí uma inércia de problemas que não estão sendo resolvidos. Então é difícil cravar algum tipo de cenário, mas não acredito que 2022 vai ser um ano brilhante. Até porque pode ser o primeiro ano, nos últimos dois, três, que a gente vai estar convivendo com uma situação mais ou menos constante ao longo do ano. Pensando nas questões de economia, de empresas abertas, o que vai restar, vamos chamar assim, em termos das modificações que as empresas vão acabar promovendo, absorvendo, a partir do momento que você pode voltar de uma maneira mais concreta para aquilo que era, eu não vou dizer anterior à pandemia, mas para a questão do mundo presencial. A gente ainda tem muitas empresas que optaram, até o final desse ano, pelo menos, de manter uma série de atividades ainda numa modalidade diferente daquela que existia antes da pandemia. Ou seja, a gente está num momento de transição, onde fazer qualquer tipo de projeção muito categórica tem um risco bastante grande. No entanto, eu não esperaria um ano brilhante, não.